E agora é hora dele, o Mago Reginaldo, tocando pra vocês o tema dele, o homem que vai mudar o slã, o cara que usa calça legging atochadinha, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Boa tarde, Emílio. Como é que você tá? Fala, Marcão. Tudo bem com você? Estamos aí. Bela terça-feira, né? Uma terça-feira chuvosa. Você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Hoje à noite, eu pretendo, eu vou fazer na manhã feriado, o programa está gravado. Nem o Negronezinho? Nem o Negrone. Entendi. Que bom. É ótimo. Eu tô feliz pra você. Vai descansar. Me tira daí, por favor. Pois não. Vamos lá, Emílio. Eu separei algumas notícias aqui. Furo. Muito relevantes. Tenho certeza que você vai amar. Furo de Pelotas. Não é de Pelotas. Gazeta de Pelotas. Revista Web. Mas elas têm a ver com o momento atual que vivemos. Sim, que não é um momento fácil. Não é um momento fácil. Você considera um momento difícil? Não. Difícil, comparado com o passado, estamos nas nuvens. Mas você tem que comparar com alguma coisa. Mas eu tô falando que é um momento chato. Muita gente enchendo o saco. É, isso é verdade. Naquela época não tinha tanta gente enchendo o saco. Na Idade Média? Você sofria mais, mas tinha menos que ouvir. Hoje você tem que ouvir muitas vezes. Menos vozes pra... Não, eu acho que é por isso que tá chato. Tá chato porque a gente tá num momento de tensão. Porque existe aí uma possibilidade de uma pessoa chegar no poder que não deveria chegar no poder. Isso daí é. Ah, mas isso é o povo que vai... É a premiação da imoralidade. É o curso da democracia. É, a democracia custa caro. A democracia custa caro. Inclusive aceitar pessoas que a gente odeia pra nos governar. É o curso da democracia. Eu falo, a consagração da imoralidade. É isso que eu não quero que aconteça nesse dia 30 de outubro. E aqui, nesta esteira, Samidana, a primeira manchete que eu separei, ditaduras da América Latina dão esperança ao continente, diz PT. No Twitter, o partido publicou uma imagem onde ressalta o domínio de esquerdistas na Nicarágua, na Venezuela e em Cuba. Então eles pegaram uma série de regimes autoritários e usaram como referência na Venezuela, Nicarágua, Cuba, Honduras, Colômbia. Quer dizer, tem vários lugares onde você tem um problema aí de caráter não só autoritário, mas também de ascensão de lideranças que têm um passado de cunho autoritário. De proselitismo político autoritário. E isso é interessante, né, Emílio? Porque hoje a gente vive num momento em que eles estão consagrando isso daí como o quê? Regime democrático? Existe democracia em Cuba, Emílio? Não. Claro que não. E por que que um petista exalta Cuba? Porque talvez ele goste do regime cubano, ele gosta do Fidel Castro, ele gosta do Maduro. Gosta não, quando eles viajam pra outro lugar. Não, eu sei. Vão pra Mariam, não vai pra Cuba. Mas a minha pergunta... Se você partir desse princípio, o cara acha isso legal. O que que é? O cara vota nisso. O que que nós vamos fazer? É que nem Venezuela, quer dizer, o que que você tem pra exaltar na Venezuela de bom? Porque uma coisa, e isso é importante frisar o tempo todo, né, Samy? Uma coisa é relação comercial entre países no mundo inteiro. Sim. A China é comunista. Agora, o Brasil vai parar de ter relação comercial com a China? Não. A Arábia Saudita é uma ditadura. Você tem muito da cadeia produtiva brasileira, que gera o desenvolvimento da nossa economia, inclusive, que tem sim uma dependência de produtos fabricados na China. Perfeito. Mas isso não quer dizer que você aprova o sistema político chinês. Pelo contrário. Você faz negócio. Sim. O regime lá é autoritário. O Partido Comunista é autoritário. Né? Então, eu acho que o ponto aqui é mais ou menos nessa linha. As pessoas, às vezes, elas perdem noção do conceito, porque ele é aplicado de maneira totalmente superficial aqui no Brasil. E a narrativa que você conhece. Você conhece a fábula do burro, do tigre e do leão? Não conheço essa fábula. Então, eu vou contar para você essa fábula. Por favor. Que alegria. Quem contou para mim foi minha avó. Vovó? Vovó Surita. Vovó. Eu era muito pequeno, sentava no colo. Ela falou, vou contar a história para você do burro, do tigre e do leão. Certa feita, estava o burro. Na época, os animais falavam. Sim. Hoje não falam mais. Não. Mas estava o burro gritando aos quatro ventos. A grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. Aí o tigre falou, burro, você não está vendo que a grama é verde? Ah, sim. Olha só, é verde. Não é verde, não. É azul. A grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. O tigre falou, pô, então vamos resolver com o rei das selvas, com o leão. Aí chegou no leão, o burro falou que a grama era azul e o tigre falou que a grama era verde. Certo. Aí o leão olhou aquilo e falou, olha tigre, darei uma punição para você. Você vai ficar cinco anos calado. Você não fala nada durante cinco anos. Aí o burro foi embora, todo feliz, falou, eu tinha razão, eu tinha razão, porque a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. Aí o tigre olhou para o leão, no fundo do seu olho e falou, leão, você como eu sabe que a grama é verde. Por que que você me deu esta punição de cinco anos calado? Ele falou, é para você ficar calado, para nunca mais discutir com o burro, algo que todo mundo está vendo. A grama realmente é verde, mas você perde o seu tempo, então agora fica caladinho discutindo com o burro. Muito boa. Então essa é a história. Muito boa, Fábula. Do burro, do tigre e do leão. Cortes do Emílio. Muito atual. Use para o que você quiser. Boa. Use para o que você quiser. A fábula é muito interessante. A fábula é bem interessante. Muito boa. Porém. Porém. Mas o leão não vai ficar calado. Porém, não vai ficar quieto. O leão não se aguenta. Não se aguenta. O leão da azul. Ele tem, esse aí tem puta fogo no rato. O tigre, o tigre vai atrás. Você vai ficar perdendo. Mas é o tigre não tinha... A tigreza vai soltar as garras. A tigreza lacradora. Você vai ficar perdendo o seu tempo discutindo a vida inteira com o burro. Vai, tigrão. Que fala que a grama é azul. Deixa o tigrão agora. Não, mas é interessante isso. Porque a gente faz aqui um trabalho, inclusive, até na Jovem Pan News, de ressaltar, repisar, repetir obviedades. Verdade. A gente já falou muito sobre isso também, né, Daniel? Falou muito sobre isso, mas parece que o burro não quer saber e nem o tigre, como ele falou. Não adianta. É, mas eu acho que é um ponto interessante. Enfim, a gente está nesse papel e agora, final da corrida eleitoral, é mais importante ainda a gente ressaltar o que é mentira, do que é verdade, fazer essa separação, porque o discurso está muito confuso e as pessoas precisam saber o que é verdade, né, Emílio? Lindo isso, né? Você que está falando. Sim, senhor. Talvez a sua verdade não seja a mesma do burro ou do leão ou do tigre. O burro tem a sua verdade. Não, então, claro, claro, lógico. Mas a verdade é uma só. Sempre. A verdade é uma só. Vamos lá. A segunda matéria que eu separei, Emílio, Tarcísio, ontem teve debate, Tarcísio e Fernando Haddad, eu sei que isso daí a gente está falando para o Brasil inteiro, mas é uma pauta de interesse nacional. Perfeito. Tarcísio propõe redução da maioridade penal. Você fala, Marco, ele como governador tem competência para isso? Tecnicamente não, mas ele mobiliza a base aqui de São Paulo, de deputados federais, para a votação dos deputados federais eleitos aqui. Então, no debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, o ex-ministro reforçou que a segurança pública é prioridade. Tem um trechinho que a gente separou, onde ele fala. Da tela. E já que você não respondeu a minha pergunta, eu vou dizer, nós vamos trabalhar para reduzir no Congresso Nacional, usando a liderança que o Estado de São Paulo tem, a maioridade penal. Tá certo. E aí, Emílio? Eu acho que segurança é o principal. Eu, na minha humilde opinião, eu não sou candidato a nada. Eu acho que segurança é o ponto, é o principal, é a segurança. É inacreditável, né, Alba? É do Derrit, não é isso? 47 mil pessoas morrem por ano ainda no Brasil mesmo, com uma redução gigantesca desde a entrada do Bolsonaro no governo. Já teve o projeto de proibir a saidinha, né? Saidinha do Derrit. Foi aprovado na Câmara, agora tá esperando para tramitar no Senado. Então, e tá todo mundo querendo pegar esse projeto, inclusive, por conta da importância dele. Não é nem reduzir, é acabar com a saidinha. E a pauta dos liberais aqui, eu tô vendo, do Partido Liberal, pelo menos, e dos conservadores, é de combate ao crime organizado, de combate à leniência, à flexibilidade da legislação brasileira com homicida. Porque é muito ruim isso que a gente tem aqui no Brasil, se você comparar com qualquer outro país de proporção continental, o índice de homicídios é altíssimo aqui. É verdade. É seis vezes maior proporcionalmente do que nos Estados Unidos. Sim. É muita gente que morre por ano por conta de homicídio. E é engraçado, porque o discurso da esquerda é outro, né? Libera geral, pega o celular. Libera geral, inclusive, o Lula falou num discurso dele que o Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. E sabe uma coisa que acontece, Emílio, toda hora no discurso da esquerda? Eles têm que se explicar. Você já viu o Bolsonaro toda hora se explicando? Ele fala. Ele fala, porque como ele tá falando de maneira muito objetiva aquilo que ele pensa e aquilo que ele acha que é verdade, ele não fica se retratando. Aqui o Bolsonaro logo, o Lula logo em seguida falou, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Na docência, na academia, em vários lugares onde eu frequentei com professores, professores de esquerda, essa é a prática mais comum deles, sabia, Alba? Não, veja bem, não é isso que eu quero dizer. Daí eles reformulam, porque eles falam, não, você que me interpretou mal. Na verdade, eu sou a favor do policial. Só que aqui ele tá mostrando a cara dele, ele não gosta de policial. Então, é porque ele não quer assumir aborto, essas... É, sim. Tudo que é polêmico, tudo que é polêmico, o político não gosta muito de entrar. Ele prefere evitar. Muda a pauta. Ele prefere não entrar no tema do aborto. O Lula não vai falar que é do aborto, a esquerda toda é abortista. Sim. Foi liberado na Argentina, na Colômbia agora há pouco tempo. País progressista libera o aborto mesmo. Tem essa conversa. Sim. Entendeu? Mas é... Só que ele não vai abrir porque o Brasil ainda tem muito conservador. A gente vê muito conservador. Então, provavelmente, ele falou, pô, essa eleição ganhou a Damares, ganhou isso aqui. Vou ficar... Piano. Vou ficar pianinho e não vou falar. Vai ficar mais pro meio. Aí você fala, Lula, e o aborto? Eu falo, veza bem. Aboto não veza bem. Veza bem, aboto. Começa assim. Aboto veza bem. E todo esquerdista faz isso. Sou cristão. Sou cristão, aboto veza bem. Todo mundo vai pra igreja na época dela. É lógico. A coisa que sai pra igreja, põe o Jaiminho. Põe lá o Jaiminho. O Jaiminho a D'Ávila. O Jaiminho a D'Ávila. Como nisso. Agora, eu sou... Voto, os caras vão até no... Eu sou até mais, nesse ponto mais incisivo até, Morgado. O que você acha disso? Vai lá, diga lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Rezando. Vai tomar uma hóstia já, já. Na Inglaterra, Emilio, eles fazem o julgamento da aptidão da pessoa, eles emancipam a pessoa prematuramente, se é criança, pra julgá-la criminalmente. Por conta da gravidade... Mas a Inglaterra é outra coisa, né, amigão? É outro sistema, é outro... Do Palácio de Boca. Eu, por exemplo, esse negócio de diminuir maioridade, eu não sei se funciona. É melhor o crime organizado... Porque o cara, vamos imaginar... Não, eu sei. Então ele pega o moleque que tem 18 anos, pega de 17. 16. Aí você fala, cai pra 16, ele pega o de 14. Mas é por isso que eu tô falando. A minha proposta... Tem que acabar com o crime organizado. É a raiz. Entendeu? Aí você fala, não, agora é 16 anos, vai em campo. O crime vai lá, pega a molecada de 14. É só não baixar pra 16, é baixar pra 14 direto. Não, mas aí eles vão baixando. Vai pra 12. Vai pra 12, né? Isso aí é complicado. Infelizmente, isso aí é tema muito complexo, pra gente ficar perdendo tempo aqui discutindo. Isso aí tem que ser... Ok. O cara que domina, não é Dedê. O Delário já passou o que ele falou. Você quer dar quebrada. Você quer dar quebrada. Qual que é, Delário? 16 anos, tá bom? Olha lá, o Dedê decidiu. Pronto. Próxima notícia. Mas eu acho interessante isso. Tem casos emblemáticos de homicídio cometido por crianças contra crianças, onde você julga como se adulto fosse. Por quê? Porque mostra o planejamento, os requintes de crueldade. Na Inglaterra é um caso emblemático. Mas é o sistema prisional da Inglaterra e o sistema prisional nosso, o Superman. Mas a gente vai se nivelar por baixo? Eu não sei. Enfim, tudo bem. Só tô refletindo aqui. Não, eu não quero. Só tô refletindo. Só tô pensando alto. É, claro. Delegado Marcos. Xerifão. É, vai virar a Inglaterra. Xerife do povo. Xerife. Dia pra noite vai virar a Inglaterra. Super Xerife. Superman do povo. Aquelas prisão lá parece o Ibs. Vai com a capa prender os caras. Superman da Sela 12. Prisão na Inglaterra é o Ibs. É, que nem você falou na Suécia, né? Na Suécia é que nem o Ibs também. TV a cabo. Mas tudo bem. É só pra provocar uma reflexão da audiência. Brasil não tem esgoto. Brasil? Não, mas tem só aí na tua casa aí que você mora aqui. Tem, bela casa inclusive. Pô, não tem esgoto. Belo esgoto. Estão fazendo esgoto. Só dele. Estão fazendo esgoto. Esgoto da desenhamento. O que mais? Vamos lá. Outra que eu separei que eu acho legal. Queria ouvir o Sammy. Diga. Acordou. Pô, você quer o quê, bicho? Você vem aqui pra ser o cara que dá as notícias. Ok. Por que que é o Sammy? A chamada oral. Porque o Sammy tava dormindo. É uma chamada oral? É tipo um professor Raimundo? Não sei. Tá comprando o seu Bertão do Bressa. É o Sammy D'Ana. O Sammy D'Ana. O chamarão é a mãe. Vai, então vamos lá. Perguntando pro professor Raimundo. Vai, Bertão. Professor Raimundo. Perguntando pro Bertão do Bressa. Pro Samuel Blau. Samuel Blau. Vai lá. Vai, Samuel Blau. Vai lá, professor Raimundo. Peraí, o professor Raimundo fazendo pergunta. Vamos lá. Sammy. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. O que que ele separou pro... O artigo do Washington é... Peraí, que eu preciso que você entrar. Peraí, peraí. O Washington Post. Não, The Wall Street Journal. The Wall Street Journal. Ele fez uma crítica ao Biden, falando que o Biden flertou com ditadores de Cuba e Venezuela. E ele critica o Biden por conta desse flerte, falando que Biden tá tentando entrar em contato principalmente com a Venezuela pra flexibilizar restrições de cunho econômico e viabilizar petróleo. Uma comercialização maior de petróleo. Só que os Estados Unidos, na época do Trump, atingiram autossuficiência energética. E o Biden, quando fechou os... Começou a banir fracking, começou a restringir acesso a fracking e aos gasodutos, aos pipelines que existiam, ele perdeu a autossuficiência energética. Não, aí é só... É porque ele tá querendo criar um eixo fora da OPEP pra tentar viabilizar isso. Só que... Aí eu vou te perguntar, você acha que essa é a resposta ou a resposta é você desregulamentar e tirar essas proibições que o próprio governo Biden estabeleceu no território americano? Valido. Você atrapalhou, o cara tava comprando a camisa da Seleção Brasileira. É, tava comprando... Pro Pililico. Ele tava no Mercado Livre comprando a camisa da Seleção. Quanto momento que ele achou a camisa? Olha o naif deste programa. Tá em falta a camisa. É. É isso mesmo. Aí faz uma pergunta... De 12 horas. Uma pergunta complicada. Tem M ou G, ou seja. Olha, o que eu digo pra você é o seguinte. O problema é o seguinte, querido. O Biden, o Biden é a Dilma dos Estados Unidos. Isso é verdade. Perfeito. Os caras não... Você não sabe o que eles estão arrependidos de ter votado nesse Biden aí. Tá perdido em campo. Mas é, o presidente tá perdido em campo. Tá. Tá perdido em campo. Olha lá. Olha lá. Mas é... Rodinha solta. Ah, mas se ele tá precisando de petróleo, por que não? O Brasil não comprou o diesel do Putin? Comprou. Fertilizante também. Fertilizante também. E você noticiou como um mérito. Não é negócio? Agora, agora, o que tá pegando fogo é a guerra, né? Vocês não tão nem aí pra guerra, né? Você não tá nem aí, você tá preocupado. Foi um dos piores dias. Não, foi um dos piores dias. Tem uma matéria sobre isso também. Quer falar sobre isso? Lógico. Põe no Google. Peraí. Guerra não. Eu ia trazer outra antes. Só trazer mais uma aqui, rapidinho. A terceira guerra tá aí no... Na boca do gol. Você tá um passo aí da terceira guerra e você não tá nem aí. Você fazendo supino. É, fazendo preocupado com supino. É. Cadeira flexora. É que eu tava preocupado, enfim. É que eu acho interessante isso, porque mostra como um governante pode ser fraco também. Porque ele estabelece uma série de restrições pros nacionais americanos, né? Pros cidadãos americanos. E ele vai atrás de um regime que é completamente autocrático, etc. E busca viabilizar uma relação comercial que é... Já fizeram aqui, inclusive... Já estremecida. Não, não. E já puxaram o que daria pra... Mas negocia com China. Consumir de petróleo. O Brasil não negocia com China. Mas é irrelevante o que ele conseguiria receber de petróleo da Venezuela. Que não precisaria... Em comparação a uma desregulamentação e tirar as proibições que foram impostas agora pelo governo Biden pro próprio mercado americano. Mas, enfim. Este é o grande ponto, sabe, Samir? Gostou? Comprou. Eu acho que sim. Eu tô tentando... A camisa do Pelico vai fazer aniversário. Quanto tá a camisa do Brasil? 230. O problema é o seguinte. Pelico faz aniversário, é 18. Não, não. Quero saber quanto tá, Camilo. 350 reais. Não, não. Tá louco. A torcedor pro é 350. O que é torcedor pro? Tem vários níveis. Quer levar do Goiás? Não, sai bonita. Não mandaram pra mim. Tomara que o Goiás caia, viu? Não vai cair, não. Agora a camiseta azul é horrorosa, hein? De tígue. Não é? Bonita a camiseta. Você achou bonita? A onça, pô. Ô, Superman. Já viu a pintada da onça? É a onça pintada? É, em homenagem à onça pintada. Tá 269. Não, não. Essa é falsa. Não é? Deixa eu ver. Lançamento aqui. Não, tem a... Não é. É reserva... Esse é oficial. É 349. A azul é a segunda. A azul é a segunda. A amarela é a primeira. Não, essa daí do Mercado Livre é falsa, queridão. Eu achei feia a camisa. Eu também não gostei muito. Azul é bonita. Azul é mais bonita. Azul é bonita. Eu vi ao vivo. É. Eu vi ao vivo. Vai em falta, lindão. É bem esquisito. Parece aquela antiga. O Esquilo comprou uma. O Leozinho. Parece da Topper. Me emprestar. Parece aquela... A festa do Pelico vai ser tema seleção brasileira. Vai ser. Já atrapalhou o programa. Você é complicado. Bora. Comprando. Onde já se viu comprando? O cara dando as notícias. Vai lá, Superman. Desculpa, gente. Vai lá, Superman. Vamos lá, Superman. Termina o quadro. Acho que a gente já vai chamar aqui. Não, não. Não vai chamar nada. Estamos aí no seu quadro. Não, aí tem... A guerra, a guerra. Só para terminar. Não, eu tinha puxado aqui uma notícia do... Do Biden? Não. Da Folha. Folha de São Paulo? Sim. Você viu o editorial do Globo hoje? Não tive a oportunidade. É. Tem que ler editorial de vez em quando. do Fake News. Você comentou antes. Ele fala que eles foram longe demais. TSE foi longe demais. TSE foi longe demais. Que é o que a gente vem falando há muito tempo. Exatamente. Agora chegou lá. Quando bate... Isso. Quando chega a conta. Quando bate... Chegou o boletinho. Chegou o boletinho. Aí fala que tá caro. Agora tá caro, né? E ele vem com o boleto aí, hein? Você vai pagar, bonitão. Sim. Acho que como a gente já vai chamar aqui... Posso fazer um comunicado? Que você vai estar no... Meu nome é Cláudia. Seu curso. Isso. Amanhã... Amanhã, hein? Às oito da noite tem uma live no meu Instagram. Onde eu vou lançar o curso Fase 1. Que é pras pessoas que querem... Pras crianças de guerrinha cultural. Não atrapalha, não. Para. Pra seu curso a gente me zoa. Não atrapalha, não. Seu curso ninguém zoa. Gente, se dá gás. Pra as pessoas que querem... Não gostou. Vai lá. Pra as pessoas que querem se comunicar melhor. Às vezes a pessoa tem alguma coisa que ela quer falar. Não consegue. E às vezes é por conta de algum medo. Ou de falar em público. Trauma. Alzheimer. Ou de achar que... Ou de Alzheimer também. Tem muito esquecimento. Ou de achar que ela vai ser ridicularizada por seus pares, pela família, pelos amigos, no ambiente de trabalho. Gatos também não consegue muito... Também. Desetravado. Mas a ideia do curso é mostrar de maneira muito prática e fácil como você pode romper. Não só com medo, não só querer chamar atenção pra atrair atenção. Oratória. É oratória. Você tem que conquistar atenção. Então, envolve oratória, retórica, mas de forma muito simples e eu criei um método muito fácil pras pessoas conseguirem transpor alguns probleminhas que existem na comunicação. Como chama o curso? Mas é outro curso? É outro curso. Pô, você tá impossível, hein? Pô, você tá o quê? Virou o quê? Universidade? Agora é o... Hã? Mas é, tá bem legal. E quem quiser, ó, no meu Instagram o link tá na bio. Só entra lá. Você vai ser direcionado pro meu canal do Telegram, onde eu trabalho com vários assuntos e trago aí uma série de novidades fora do Instagram e fora daqui também.